Fala galera, tudo bem com vocês? Liga só nessa nova novidade que o Arena Host tá trazendo pra vocês Agora você pode abrir a sua própria empresa, basta você vir aqui em revenda que você vai poder vender a hospedagem pra MTA e pra Samp E o melhor de tudo é que tudo aqui cabe no seu bolso, beleza? E não só isso, se você quer virar patrocinador pra poder divulgar aí a sua loja, divulgar a sua empresa, a sua comunidade, o seu servidor Você consegue fazer isso da melhor forma possível Então fica ligado porque agora você pode virar patrocinador e você pode ter a sua própria revenda Se você gostou de tudo isso, abre um ticket no Arena Host que a gente mexe aqui e te ajuda e faz isso por você Agora sem muita demora, roda a vinheta pra gente ir pro nosso vídeo Fala galera, aqui tá no final do Arena, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje eu tô trazendo aqui mais um servidor muito da hora que eu tenho certeza que você vai gostar E caso você goste, já deixa o seu like e se inscreve no canal aí, beleza? Que é muito importante pra trazer mais conteúdos para vocês De acordo com o que eu vou mostrar na cidade aqui, caso você goste de tudo que você vai encontrar Vai na descrição, pega o link do Discord ou IP da cidade, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Esse aqui é o Revoada Roleplay Então toda vez que você lembrar da Revoada, daquela noitada top Que, mano, muita gente curte aí a noitada, né? A madrugada Vai lembrar desse servidor aqui, vai lembrar do MTA e não pode mais esquecer, beleza? O primeiro mod que eu vou mostrar pra vocês é um mod muito top, mano Se liga só, esse mod é um mod de roubar casas, meu parceiro Então você que gosta de RP ilegal, já se liga no que você vai encontrar aqui, ó Você vai vir aqui, vai, ó, quer roubar as casas? Sim, você vai mentalizar aqui, ele vai te dar um veículo E esse veículo aqui você vai usar pra pegar as coisas dos outros Se liga só, que da hora, mano Família, olha só, quando você chegar nas casas, mano, vai ter os blips, beleza? E cada casa vai ser assim, ó, mano Vai ter um local pra você poder arrombar a porta, beleza? Quando você chegar aqui, ó, ele vai começar a simular o assalto, mano Olha que da hora Então enquanto que ele tá fazendo um assalto aqui, a gente vai aguardando Olha só, mano, depois que você arrombou a casa, você vai entrar nela, mano E você vai procurar um móvel aí que tá, certo? Com um blip pra você poder pegar, beleza? Ó, repara que por aqui a gente vai ter isso aqui, ó, mano A gente vai ter uma mala, se liga só E também vai ter isso aqui, ó A gente vai ter a TV Então vamos supor que você quer aqui a TV, beleza? Você vai clicar na TV, mano, ó E aí vai simular ali que você tá literalmente pegando a TV Muito brabo, mano Então você vai lá fora, vai botar no carro, tá? Você precisa desse carro aqui pra fazer isso Porque sem ele não vai funcionar, tá bom? Ó, e aí se você quiser, você volta aqui de novo E vai pegar o restante das coisas que tem na cidade, mano Lembrando que são várias casas, fica a seu critério aí Tudo que você vai fazer, beleza? Ó, pegou aqui a maletazinha agora Vamos levar também a maleta embora E aí depois que você estiver cansado Ou que você não quiser mais fazer isso aqui, mano É só você voltar lá pro pinguizão E aí ele vai te entregar, beleza? Se liga só, vamos botar lá no pinguim agora Ó, família Então depois que você chegar aqui, ó De novo no pinguim, mano Você vai botar o veículo onde você pegou ele, tá vendo? E aí no caso vai cadastrar todo o seu roubo E aí você vai voltar no pinguim aqui, ó Vai clicar nele e vai vender os itens pra ele, mano No caso, os móveis, beleza? Olha só, eu ganhei ali um valor bastante considerável E aí já tá com o dinheiro sujo, mano Se liga só, o dinheiro sujo vem aqui pra esse inventário muito top Que já tem um RGzinho ali do lado E aqui tem um inventário a mochila, né? A quantidade de peso que você pode suportar A carteira e o banco, mano Se liga só que da hora esse sistema aqui, hein? Bora pro próximo Família, outra coisa da hora que você vai ter nesse servidor É isso aqui, ó, mano Todas as favelas vão ser nesse pique aqui Então se você gosta de um bagulho ilegal Você vai gostar muito dessa favela, mano Se liga só que da hora, ó É um ambiente bem enorme E lá em cima tem tudo o que a gente precisa Só que não pode entrar de moto, beleza? Então eu vou ter que deixar minha motinha lá embaixo E aqui dentro, ó Se liga só, lá tem mais coisa pra se olhar Mas o que a gente quer saber é aqui, ó, mano É onde a gente vai craftar, beleza? Aqui você vai ter os materiais O plástico, o metal E também vai ter aqui, ó A mola, beleza? E aqui é o que a gente mais precisa Nessa questão dessa favela aqui, beleza? Que é a Colt G3 e a Tec, mano Olha só, aqui na G3 Você consegue fabricar com 5 metal 1 mola e 7 plásticos Que é o que eu já tenho aqui Então quando você já tiver com tudo na mão Você vai vir aqui, ó E ele já vai simular ali o fabricano E pronto, mano Se liga só que da hora Agora você já fabricou É só você ir no seu inventário E ela vai tá aqui, ó Já na mão pra você utilizar Olha aí que sensacional, mano E ó, o nome dos caras é laranja Então se você precisar de arma Vai lá nos laranja Que com certeza você vai adquirir Mano, outra coisa bonita Que você pode ver, mano É a modelagem do banco Se liga só Esse banco é bem bonito, cara E aqui dentro ele tem tipo Ó, tem um dono do banco, mano Olha só O preço do banco E a renda que esse banco tá dando por dia Meu irmão, esse Pedro Silva aqui Deve tá milionário, hein? Mas não é só isso, mano Logo do lado Olha o que a gente tem A concessionária, meu parceiro Então quer dizer que você já sai do banco Pegando esse dinheiro aí Pra poder comprar qualquer veículo seu aqui, mano Ó, se liga só Aqui na concessionária Você vai ter muito veículo Pra poder dar uma olhada, cara Olha a qualidade dessas imagens aqui, ó Por exemplo Vamos pegar um carrinho simples aqui Porque a gente é pobre, beleza? Vamos pegar aqui, ó Compramos o carrinho Dinheiro normal Olha só Realizando a nossa compra E aí depois é só você ir na garagem E pegar o seu veículo, ó Compra realizada com sucesso, mano Aqui também tem um dono, ó Essa concessionária Beleza, ó A concessionária tá bem mapeadinha aqui, ó Tá bem bonita Olha que legal E aí aqui fora você vai ter, ó O local pra poder tirar o seu veículo, tá? Você vai vir aqui Olha que interessante Tem um painel tudo aqui, ó Explicando lataria, gasolina Só não tá falando a velocidade máxima Mas lembrando, ó Que você precisa emplacar ele, beleza? E também precisa colocar seguro Porque se a galera desmanchar aí Você vai ter uma forma de recuperar o seu veículo, beleza? Então vou pegar ele aqui Vou retirar só pra vocês darem uma olhada E tá aí o meu ponto aí O meu pantor Pra poder dar um rolezinho Família, mais uma coisa interessante nesse servidor, mano É que ele vai constar aí o porte de arma, beleza? O porte de arma é pra todo mundo que quer ter uma arma aí E não quer ser preso quando a polícia te abordar, tá bom? Então faça o seu porte Gaste o seu dinheirinho aí E não vacile Aqui então você vai vir aqui, ó E vai responder algumas perguntas Em qual momento eu posso efetuar um disparo? Deixa eu ver aqui, ó Para me proteger Beleza, ó Depois que você fez ali o tutorial Vai ter aqui, ó A prova teórica concluída Inicia a prova prática Então a gente vai agora pra prova prática E você tem que acertar ali, ó Os alvos, mano Beleza? Acertar os alvos ali em poucos segundos Ai meu Deus do céu Eita, meu Deus Quase que eu erro, mano O meu mouse é muito ruim, cara Depois que você já fez tudo isso, ó Você foi aprovado e recebeu o seu porte de arma, beleza? Como você pode ver, é um sistema muito simples e muito da hora, mano Vale a pena sim você fazer o seu porte e evitar ser preso aí, beleza? Família, mais uma coisa da hora na cidade, mano É isso aqui, ó Aqui você vai ter um banco bem da hora e muito completo, certo? Aqui você vai conseguir ver o saldo bancário e o saldo da sua carteira Você consegue, ó Fazer um saque, fazer depósito, fazer PIX, beleza? E também consegue aqui, ó Pagar as suas dívidas aí Porque você pode ser mudado pelo Detran ou pela polícia, beleza? Então toma cuidado com isso Porque se as multas acumularem aqui Você pode ficar negativo no jogo E vai gerar muita dor de cabeça, meu parceiro E aí não para por aí, mano Olha o tamanho desse hospital, irmão Então aqui o hospital também vai ser funcional, beleza? Aqui dentro, ó Se liga só Vai ter um ambiente todo aí pra você poder se cuidar Tá bom? Vou chegar aqui no cantinho pra mostrar, tá? Aqui você tem várias macas Onde você vai poder deitar ou fazer o tratamento direto Lembrando que o tratamento direto vai te custar um valor por isso E se você mentalizar o H e tiver algum médico por perto Ele vai te tratar, beleza? Vai ser de graça Então fica ligado nisso Porque é muito importante E você tem que saber se tem médico ou não na cidade Então se você mentalizar o E aqui, ó Já vai iniciar o tratamento E aí é só você aguardar agora A sua vida ficar cheinha ali Pra você voltar pro seu RP Família, é claro que não pode faltar, né, mano? Mostra aí o sistema de polícia Que também é muito completo da cidade, tá? Aqui na DP é onde a galera toda vai se reunir da polícia Pra fazer o roleplay, beleza? Aqui eu já vou mostrar o sistema pra vocês, ó Onde vocês vão apreender a pessoa Tem a ficha criminal Vender veículos E olhar os imóveis dos caras Ou seja Quem é bandido aí, mano Não vai conseguir esconder nada Porque a polícia vai achar tudo, beleza? E aqui dentro, mano, ó Você vai ter também as comidas e os armamentos Pra você poder adquirir Pra fazer o patrulhamento, beleza? Caso você não tenha dinheiro Conversa com o comandante Ou entre em contato com o governo aí Pra poder adquirir tudo aqui Mas até que tá num preço bem acessível Não vai ter dor de cabeça Pra você poder comprar, tá bom? E aqui, ó, mano Aqui no cantinho Você vai ter também o seguinte, ó Você vai ter os uniformes pra ir pra rua Por exemplo Aqui a gente tem a SWAT O moletom, né? E a calça da SWAT Vamos supor que você quer botar uma máscara Pra poder se esconder, né? Porque é muito importante na hora de ir pra rua E claro que você não pode faltar também Um sapato, beleza? Procura um boot, mano Vamos lá Que combine aqui, ó Pronto Esse boot combina um pouco aí Depois você confirma aqui, ó E você já tá pronto pra poder ir pra operação, mano Sensacional Vincular daí ao custom Ficou bem bonito isso aqui E claro que pra finalizar Tem isso aqui também, ó, mano É um ambiente onde a polícia pode guardar o seu armamento E também pode guardar tudo que for apreendido Pra depois aí, pra o cara que trabalha como um polícia civil, por exemplo Puxar investigações no futuro, beleza? Então tá aí pra vocês um mod muito da hora, mano E pra finalizar o vídeo, mano Se liga só de uma coisa muito importante Que os donos aqui do servidor falaram pra mim Todo mundo que entrar aqui e falar que veio pelo Arena MTA Vai ganhar aí 10 mil coins, mano Esses coins são moedas Que você só consegue adquirir com dinheiro de verdade E eles vão dar gratuitamente Pra vocês comprarem itens aqui pela cidade E outra informação muito importante É que tanto o Farc como o Corp É tudo gratuito Então você vai adquirir aí De graça Só você trazer os seus amigos, beleza? Então, se você gostou desse vídeo Comenta aí embaixo Deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber mais notificações sobre nossos vídeos E até a próxima Valeu! E até a próxima Tchau